Estou aqui pela NET Cidade e nessa noite eu acompanho o Dia dos Pais do Clube Monte Líbano. Aqui ao meu lado, o presidente Antônio Bittar, que sempre me recepciona com grande carinho e grande prestígio. Presidente, desde que você assumiu, o clube vem numa crescente. Todos os meses, a gente que frequenta o clube, nós observamos os funcionários muito empolgados e motivados para trabalhar, que eu acho que esse é o grande diferencial do clube, até porque a gente sempre chega aqui, o clube está muito organizado e muito pronto para a gente usufruir. E o Dia dos Pais é uma data muito importante no calendário. Mais uma vez, vocês conseguiram trazer um artista de renome, que já praticamente se sente em casa, porque já esteve aqui outras vezes. E nós imaginamos que o show dessa noite será tão agradável quanto os outros que ele já realizou aqui. Bom, boa noite, Fernando. Muito obrigado. Primeiro, fazendo os views. Realmente, nós estamos trabalhando para que isso tudo venha a acontecer. Nós estamos aqui aplicando em cima do funcionário, apostando nos funcionários. A nossa diretoria trabalhando muito, trabalhando demais para que tudo corra bem, para que tudo corra como sócio gosta e como corre. Você sendo prestigiado, porque você é um sócio dos nossos, certo? Mais queridos de todos os nossos repórteres que vêm frequentando o clube. E quanto ao show, nós sabíamos que o show seria um sucesso, porque ele já esteve por duas vezes no clube, e as duas vezes foi muito bem, e nós estamos aqui aguardando com muita ansiedade o show de hoje. Queria aproveitar o teu microfone, né, e os telespectadores, para desejar um feliz dia dos pais a todos os pais cedreces e do mundo inteiro. Que essa data de amanhã seja uma data de muita felicidade e de muita saúde para todos os pais. Vitor, sempre que você passa por aqui, você fala da programação da noite, daquilo que está acontecendo. Mas as novidades, elas nunca param aqui dentro do Clube Monte Lima. Não, não param. Você sabe, a programação social está intensa, né? Nós temos dia 22, o show Prata da Casa. 22 de agosto. Agosto agora, tá? Já estamos com 30 sócios inscritos para vir aqui apresentar seus dotes. Queria convidar a todos, fazer as suas adesões no departamento social, para que a gente programe as mesas, tá? Porque nós não vamos vender mesa. No dia 12 de setembro, nós teremos o Demônios da Garoa e o show antes, o Bozó e companhia. Aí nós vamos ter, em outubro, o Jantar Árabe. Depois, em novembro, nós teremos a semana de comemoração dos 85 anos do Clube Monte Lima, encerrando no sábado com a banda Skank. E teremos o Réveillon novamente com ceia, né? Com a Madre Santa Limã no nosso Réveillon novamente aqui no Monte Lima. Já estamos, ô Fernando, com o show do Dia das Mães contratado. Já estamos fechando a festa junina. Quer dizer, nós estamos só pelo carnaval, para encerrar os nossos dois anos de mandato, na parte social. E agora, a grande novidade, que no seu programa vai ser em primeira mão, nós já estamos com o engenheiro aqui, está aqui setado na mesa ao lado. veio aqui nos fazer um projeto e apresentar um projeto e o custo de uma piscina aquecida, coberta, tá? Que nós, se Deus quiser, eu não quero falar em prazo, para não falar, ia começar, mas até outubro, se Deus quiser, nós daremos início a essa obra tão pedida pelos nossos associados. Bitar, e tem agora, na próxima semana, se iniciando mais um campeonato. Sênior, Magnus e o Dente de Ouro. Que você faz parte, perna de pau, mas faz parte. Mas sim, são 490 sócios inscritos nesse campeonato. E a continuidade do Dentinho, que irá até novembro. Então, estamos aí. Vai ter o campeonato de bola queimada já, vai começar o novo campeonato de bola queimada, está tendo o campeonato de bote. E estamos aí, estamos trabalhando para valer, para fazer com que o Clube Motilíbano tenha e se mantenha como sempre foi. Então, vamos aguardar agora que o Elimar Santos já já está aí para fazer esse grande show para a gente. Já está quase na hora. Muito obrigado a você, Fernando. Olha, aqui comigo o Marco também, que representa a pasta jurídica do Clube Motilíbano. Primeiramente, é um prazer receber você aqui, Marco. E a gente conversava que o Motilíbano é um clube de grande envergadura e grandes responsabilidades. E além desse patrimônio que o clube tem, as suas dependências, essa extensão maravilhosa desse clube de campo, um dos outros aspectos que o clube valoriza muito são os seus funcionários. E vocês estão em constante treinamento e valorização dessas pessoas que a gente sempre chega aqui, que eu também sou sócio do clube, e o clube sempre está bonito, bem organizado, de portas abertas de fato para receber o associado. Sem dúvida, boa noite. Boa noite, Fernando. Primeiro, parabenizá-lo pelo programa, pela sua reportagem, por você estar aqui no clube. E bem isso que você falou. O clube aqui, nós temos aqui dois grandes patrimônios. Que vai muito além do patrimônio físico, ou patrimônio da frota, do clube Montilíbano, que é justamente os funcionários e o associado. Então, o que nós procuramos aqui é deixar em harmonia esses dois patrimônios. Dando treinamentos para os funcionários, dando premiação para os funcionários assíduos. E isso, logicamente, reflete na qualidade de tratamento com os associados. Então, é um trabalho difícil, custoso, mas que, sem dúvida, é recompensador para todo mundo. Bom, você me deu liberdade de chamar de Beto, em Bernon. Eu quero agradecer aqui a sua presença. É uma data muito importante para o clube Montilíbano, que sempre valoriza as comemorações pontuais. E o Dia dos Pais é uma data muito importante quanto o Dia das Mães, né, em Bernon? E o Elimar Santos já passou aqui pelo clube várias e várias vezes. E sempre ele tem um grande carisma com o associado do clube Montilíbano, que sabe muito bem do que gosta. E o Elimar Santos é aquela pessoa que transita no meio dos sócios, que canta aquelas músicas que remetem às épocas áureas, né? Então, é uma noite que nós poderíamos dizer que, literalmente, o clube Montilíbano está em casa. Exatamente. Uma noite onde nós nos tornamos família, para homenagear os pais. E ninguém melhor do que o Elimar para voltar aqui, porque aqui ele já tem um público cativo, se sente em casa. Ontem nós fomos apanhá-lo no aeroporto, ele disse isso. Me sinto em casa, no clube Montilíbano. Beto, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Boa noite. Filé, com um prazer receber você aqui. Hoje é uma data muito importante, é o dia dos pais. Os pais, eles vivem e respiram o clube Montilíbano. Um show muito bacana, o Elimar Santos. Eu gostaria que você falasse dessa promoção da noite, e também falasse da abertura do próximo campeonato, o Dente de Ouro, que representa o Sênior, o Magnus e o próprio Dente de Ouro. Legal, obrigado, Fernando, por vocês estarem aqui mais uma vez. É uma festa linda dessa, homenagem a nós, pais, né? E acho que está bacana, vai ser um show legal, vamos aguardar aí, vai ser legal. E domingo nós temos o Dente de Ouro e temos os pais jogando no Dente de Ouro, no Sênior e no Magnus. Queria agradecer aqui o prestígio e o carinho com que vocês sempre me recebem aqui no clube, nesses eventos sociais. Obrigado. Não, legal, você faz parte do clube, você sabe, você não é convidado, você é parte do Clube Montilíbano, como a gente, como todos aqui. Parabéns, como você como pai, a todos os pais do Clube Montilíbano e do Brasil, e todos nós que somos pais. Tá certo, quero parabenizar você também pelo Dia dos Pais, e deixar aqui um abraço e encerrar a matéria para todos os pais do Clube Montilíbano e todos os pais que nos assistem. Um feliz Dia dos Pais. Um feliz Dia dos Pais.